Nós recuperamos a usina de asfalto de Araçatuba, na minha gestão, e ela já está funcionando, já está produzindo asfalto. É que às vezes o debate ganha uma conotação que ela não... o pessoal fala muito que precisa jogar a luz, precisa mesmo. O SOSP já recuperou a nossa usina, com o serviço de Itapabuá, que é deficiente, a nossa equipe é pequenininha, 320 ruas e avenidas. Já fez ali o socorro ou alguns recatamentos parciais. Quando esse debate começou com o professor Arthur, é importante dizer que esse debate começou na minha sala, no dia 11 de setembro. Bom, o debate acho que começou um pouquinho antes, quando a Folha fez um editorial, que eu me lembro até que o título era o Calcanhar de Aquiles, foi um pouquinho antes. E a gente fez uma matéria também, ouvindo vários municípios, de como é que eles resolviam o problema da pavimentação asfáltica. Em seguida, o debate extrapolou, o Arthur também começou a fazer movimentos e chegou até o gabinete. Mas o nosso... a gente vem falando disso, prefeito, desde o início da gestão, porque é um grande clamor da população. É um grande clamor, não há dúvida. A gente faz pesquisa, você sabe o quanto deu? 57% da população, o maior problema é o asfalto. Depois, aí vem a boa notícia, que o segundo grande problema da cidade era a saúde, passou para o terceiro, na nossa avaliação era 19, caiu para 11, significa que a nossa intervenção na saúde deu algum resultado, a população sentiu. E a segurança passou a ocupar o segundo lugar da preocupação da população, mas muito atrás do asfalto. A segurança tem 16%, o asfalto 57%. Então, nós medimos isso.